O final da Segunda Guerra Mundial trouxe diferentes destinos para os brutais e diabólicos nazistas. E hoje você vai conhecer a história das execuções dos 10 condenados de Nuremberg, que foram realizadas em outubro de 1946 pelos Estados Unidos. O executor, sargento John Woods, sabotou as execuções. Para causar um sofrimento prolongado aos nazistas condenados, vamos ver cada uma dessas histórias. E fique até o final, pois o que fizeram com esses nazistas vai te causar medo. Quem foi o executor dos nazistas? Já após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no mês de outubro de 1946, um soldado dos Estados Unidos, chamado John Clarence Woods, conseguiu uma promoção em seus serviços como militar. Ele seria o principal carrasco dos nazistas após o julgamento de Nuremberg. Mas quem ele era antes disso, hein? Bom, John não havia tido uma carreira de tanto destaque antes desse feito. Ele se alistou no Exército Norte-Americano três anos antes de tudo isso ocorrer, e só foi se candidatar para o cargo de carrasco em 1944. Woods afirmava que tinha experiência prévia na função, já que ele teria sido responsável por cumprir a execução de sentenciados à pena de morte em Texas e também em Oklahoma, lá nos Estados Unidos. No entanto, essas afirmações eram mentirosas, já que quando as últimas execuções haviam ocorrido nesses locais, John tinha apenas 12 anos de idade. A verdade mesmo é que ele nunca esteve comandando ou sequer perto de uma forca ou de uma cadeira elétrica, mas isso não o impediu de conseguir o tal trabalho, já que no Exército não importam os antecedentes dos seus soldados, ainda mais naquele período, né? Podemos dizer então que a carreira de Woods ascendeu de forma considerável após se estabelecer como carrasco. Ele chegou até ao posto de sargento-mor do Exército Norte-Americano. Em outubro de 1946, Woods recebeu a notícia que mudou a sua vida, já que 12 hierarcas que faziam parte do regime nazista haviam sido condenados à morte lá nos julgamentos de Nuremberg, e era justamente ele que seria o carrasco responsável pela sentença. John sabia que ficaria marcado na história da humanidade após essas execuções. O seu nome seria reconhecido, e ele ainda teria a chance de dar o merecido destino aos vilões nazistas, que eram, de fato, os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, pelo caos e toda a dor causados durante todo aquele período. O sargento Woods preparou uma surpresa para a execução dos julgados, algo sombrio, diga-se de passagem, e que tornaria suas mortes ainda mais dolorosas e demoradas. Como foram os julgamentos? Antes de irmos diretamente para as execuções, vale ressaltar que entre os meses de novembro de 1945 e outubro de 1946, quem ficou responsável pelos julgamentos dos criminosos de guerra do Terceiro Reich foi o Tribunal Militar Internacional. Diversas testemunhas foram ouvidas. Muitas delas falaram sobre suas experiências assustadoras nos campos de concentração, sobre todos os horrores que eram praticados nesses ambientes e também das milhares de execuções que haviam sido presenciadas. Os nazistas se viram confrontados com seus próprios crimes, mas eles insistiam em dizer que as provas haviam sido falsificadas ou fabricadas. Falavam que desconheciam a realidade dos campos de concentração e extermínio. A defesa dos acusados era pobre e também inconsistente, ainda mais com a quantidade de evidências e de testemunhas que estavam participando dos julgamentos. Por conta de todas as provas de crueldade, o tribunal foi inflexível com os derrotados da Segunda Guerra Mundial. Quando a sentença finalmente foi dada, 12 dos nazistas presentes haviam sido condenados à morte por enforcamento pelos seus crimes contra a paz. Os dois que escaparam da execução. Entre os acusados estava uma das figuras mais ativas do terceiro Reich, Herman Gohen. Ele também havia sido condenado à execução, mas Herman cometeu suicídio no mesmo dia, sendo encontrado sem vida em sua cela após ter ingerido uma cápsula de cianeto, que obteve em circunstâncias bastante misteriosas também. Outro que não teve a sua execução feita pelo Tribunal Militar Internacional foi Martin Borman. Ele havia falecido um ano antes enquanto tentava escapar das tropas aliadas. Então, a sua sentença de execução foi dada mesmo em sua ausência forçada. Sendo assim, 10 dos 12 condenados foram, de fato, executados. Nos próximos tópicos, a gente vai conhecer mais sobre a história deles. Os preparativos para as execuções. No dia 16 de outubro de 1946, foi colocado e preparado um andaime no pátio da prisão de Nuremberg para ser utilizado na execução dos criminosos de guerra. Todo o processo foi capitaneado pelo Exército dos Estados Unidos. Como já discutimos anteriormente, o sargento John Woods foi o carrasco responsável pelo processo de execução dos condenados. O método usado para a execução dos nazistas seria o de enforcamento por corda, sendo que o peso do condenado deveria ser calculado de forma precisa para que a corda utilizada no processo fosse ajustada a cada um dos 10 que iriam passar por esse processo. Assim, o pescoço deles seria quebrado de forma instantânea e sem tanto sofrimento. Mas não foi bem assim que aconteceu. A surpresa preparada por Woods. Como também já citei anteriormente, Woods preparou uma surpresa nada agradável para os criminosos nazistas. Ao invés de utilizar cordas adequadas ao peso dos condenados, John decidiu preparar cordas demasiadamente curtas. Isso fez com que os executados fossem enforcados de forma lenta e dolorosa. Ou seja, eles não morreriam por estrangulamento, mas sim por asfixia. Essa era uma pequena forma de fazê-los pagar por tudo que haviam feito anteriormente. E antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase, quero mais histórias. É super rápido. E assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. O primeiro executado, Joachim von Ribbentrop. O primeiro dos nazistas condenados que foi para a execução foi o ministro das Relações Exteriores do Terceiro Right, Joachim von Ribbentrop. Ele foi acusado de ser o responsável pelas atrocidades cometidas pelos alemães na Dinamarca e também no território francês. Já que os governos e as tropas que haviam sido enviadas e estavam instaladas nesses locais, respondiam a ele. Ribbentrop até chegou a dizer nos julgamentos que quem tomava as decisões nessas nações era de fato Adolf Hitler. E não ele. Além de ter afirmado que o seu único objetivo sempre foi buscar a paz internacional. Ainda assim, o ex-ministro das Relações Exteriores nunca renunciou da sua lealdade a Hitler. Em uma ocasião até ele foi visto dizendo, mesmo agora que sei toda a verdade do que aconteceu, se Hitler aparecesse na minha cela e me desse uma ordem, eu a cumpriria sem hesitação. Nos momentos que antecederam a colocação do capuz e, é claro, o seu processo de enforcamento, von Ribbentrop teve a oportunidade de falar suas últimas palavras. E então ele disse, Deus proteja a Alemanha e cuide da minha alma. Desejo que meu país recupere a unidade e que, em prol da paz mundial, ocorra um entendimento entre o leste e o oeste. Então, ele foi executado em sequência. O segundo executado, Wierhelm Keiter. O segundo hierarca nazista que teve a sua execução decretada foi Wierhelm Keiter, antigo comandante das Forças Armadas da Alemanha. Diante dos juízes, ele afirmava que tinha sim consciência de que as ordens dadas por Hitler eram ilegais, mas que se via obrigado a obedecê-las porque estava sob um juramento de lealdade à Alemanha e, consequentemente, ao líder, a Hitler. Wierhelm chegou a solicitar aos acusadores para que a sua execução fosse feita através de um pelotão de fuzilamento. Mas o seu pedido foi negado e ele foi condenado à forca e como era punição conveniente e justa aos criminosos de guerra naquele período, né? As últimas palavras dele foram, peço a Deus, Todo-Poderoso, que tenha piedade sobre os alemães. Mais de dois milhões dos nossos soldados marcharam para a morte por sua pátria e agora é hora de seguir o mesmo caminho, disse ele. O alçapão utilizado nessa execução era muito pequeno para um homem grande como ele. Então, quando o comandante foi arremessado com a corda, ele teve uma forte pancada na cabeça, mas foi estrangulado ao mesmo tempo. Então, ele morreu por estrangulamento enquanto sangrava de forma incessante. O terceiro enforcado, Ernst Kautibona. Ernst foi o terceiro nazista a ser setenciado a enforcamento. Ele era um dos principais oficiais da SS. Mais do que isso, ele foi a figura de maior patente da SS a sobreviver e ser julgado em Nürnberg. Antes de morrer, Ernst chegou a afirmar que lamentava o fato de Wehrmacht, que eram as Forças Armadas da Alemanha, ter sido comandada por homens sem grande experiência militar. Então, condenado por seus diversos crimes cometidos durante a guerra, Kautibona finalmente foi punido sendo executado. O quarto executado, Eiffel Rosenberg. Eiffel Rosenberg foi o quarto condenado à execução. Ele subiu para o local de enforcamento apenas sete minutos após a morte do Kautibona. Ao contrário das outras figuras citadas, Alfred não era necessariamente um militar como Keitel ou um ministro, como era o caso de von Rimentó. Na verdade, ele havia sido um dos principais ideólogos do nacionalsocialismo. Os seus pensamentos doentios sintetizaram e contribuíram diretamente para a ditadura estabelecida por Hitler. A sua visão foi sintetizada no seu livro, conhecido como o título de O Mito do Século XX, onde ele falava sobre todas as questões raciais que serviram de base para o reino de terror que foi construído na Europa através de Hitler. Momentos antes da sua execução, assim como no caso dos outros condenados, perguntaram para ele se ele tinha algo para dizer antes da morte. A sua resposta foi um simples e contundente não. Logo após isso, ele foi enforcado. O quinto executado, Hans Frank. Logo na sequência da morte de Rosenberg, o seu corpo foi retirado do local e quem entrou na sala de execuções foi o nazista condenado Hans Frank, que basicamente havia sido o governador da Polônia durante a ocupação feita pelas tropas alemãs. Segundo os testemunhos posteriores, Hans era o único dos condenados que estava visivelmente arrependido dos seus crimes de guerra. Além de ter demonstrado estar horrorizado com as imagens dos campos de concentração e de extermínio que haviam sido mostradas a todos durante o julgamento de Nuremberg. Na realidade, Frank havia entregado seus 43 diários íntimos ao tribunal e justamente graças a esse material que foram encontrados provas para condená-lo a enforcamento. Na forca, ele sorriu e agradeceu aos seus captores por terem o tratado com decência e respeito. Ele se via aliviado por finalmente poder pagar pelos seus crimes de guerra. Antes de morrer, o ex-governador ainda pediu que Deus tivesse misericórdia de sua alma. O sexto executado, Wilhelm Frick. O ministro do interior da Alemanha nazista, Wilhelm Frick, foi o sexto a ser punido com a condenação por enforcamento. De todos aqueles que haviam recebido a sua sentença, sem dúvidas, ele era o que estava mais nervoso durante esse período. Para termos uma ideia desse nervosismo, ele chegou a tropeçar diversas vezes durante a subida ao Andaime para ser enforcado. A todo instante, ele também parece estar à beira de um colapso ou na iminência de um desmaio. Frick foi um dos principais articuladores da Lei Habitante de 1933, aquela que deu plenos poderes a Hitler para o estabelecimento de sua ditadura sanguinária. Também foi dele e de Wichelsturck, que partiram as chamadas Leis de Nuremberg, que distinguiam a classificação dos judeus e dos arianos, sendo basicamente um conjunto de leis antissemistas que davam ênfase nos planos de Hitler de exterminar a população de origem judaica. Felizmente, ele foi punido de acordo, viu? O sétimo executado, Julius Strayer. O líder do partido nazista na Franconia foi o sétimo na ordem das execuções. O seu nome, Julius Strayer. Ele não era militar e nem havia tido um papel no planejamento do Holocausto. Muito menos esteve envolvido nas etapas de invasão nos outros países. Mas o tribunal considerou que ele teve forte participação na difusão da ideologia nazista e no antissemitismo através dos seus discursos e escritos. Strayer dirigiu durante um bom período um dos jornais mais agressivos em relação aos judeus, sempre os acusando de diferentes crimes e promovendo ódio a todos que tivessem uma origem ligada a eles. Então, os juízes alegaram que ele teve sim uma contribuição no Holocausto, já que auxiliou na pavimentação do caminho para o genocídio nazista. Enquanto era levado para julgamento, ele gritou em alto e bom som, Raio Hitler, para que todos os presentes o escutassem. Já na plataforma de execução, ele amaldiçoou os judeus. E no momento que o carrasco ajustava o capuz em seu rosto, ele ainda disse, todos vocês serão enforcados pelo Boitevitz. Antes da corda ser colocada em seu pescoço, ainda murmurou Adele, minha querida esposa. Então a escotilha se abriu e ele ficou suspenso no ar. Mas não morreu imediatamente, ficando suspenso no ar e sendo lentamente asfixiado. Exatamente como Woods havia planejado. O oitavo executado, Fritz Salker. Fritz Salker era chefe regional da Turidia, além de ter sido nomeado o plenipotenciário geral do grupo para o emprego de trabalhadores, inclusive indicado por Albert Speer. Ele trabalhava diretamente com Hitler, já que durante a Segunda Guerra Mundial ficou responsável por recrutar estrangeiros dos países ocupados para ocupar a força de produção alemã. A verdade é que ele foi condenado por ser um dos grandes responsáveis no uso de trabalho escravo durante o combate, mesmo que ele tenha negado veementemente que tenha cometido tais crimes. As últimas palavras dele foram, estou morrendo inocente, minha sentença não é justa, Deus proteja a Alemanha. O nono executado, Eiffel Diod, Eiffel Diod foi o nono dos executados. Ele era o chefe do alto comando da Wehrmacht, isso durante a Segunda Guerra Mundial. As suas principais acusações envolviam a assinatura em ordens que estabeleciam a execução sumária de comissários políticos e comandos que haviam sido capturados, além de ter participado diretamente na deportação de cidadãos de países ocupados. Eiffel ainda assinou documentos que ordenaram a deportação de judeus dinamarqueses para campos de concentração e isso foi utilizado como uma das principais provas contra ele em julgamento. Ele negou as acusações, mas elas foram mantidas pelos seus julgadores. Ele também pediu que fosse executado por um pelotão de fuzilamento, algo que também foi negado a ele. O último executado, Arthur Inquart. O último dos nazistas executados no julgamento de Nuremberg foi o ex-vice-governador da Polônia e ex-chanceler da Áustria, Arthur Inquart. Arthur enfrentou quatro acusações. Conspiração para cometer crimes contra a paz, planejar, iniciar e travar guerras de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele negou possuir conhecimento sobre o tiroteio de reféns e disse que tinha objeções morais à deportação dos judeus, mas, na opinião dele, havia justificativas para as evacuações em massa. Arthur até foi absolvido da acusação de conspiração, mas todas as outras foram mantidas. Antes de ser executado, ele foi a um confessionário católico e recebeu a absolvição do padre Bruno Spitz, que ficava dentro da prisão. As suas últimas palavras foram, espero que essa execução seja o último ato de tragédia da Segunda Guerra Mundial e que a lição tirada dessa Guerra Mundial seja que a paz e a compreensão devem existir entre os povos, eu acredito, na Alemanha. Bom, todos os condenados executados, além de Hermann Goren, que havia cometido suicídio, foram cremados em Ottfindorf, na cidade de Munique, e as cinzas de todos eles foram espalhadas no rio Isar. A ideia de cremar os corpos era para evitar que os túmulos dos nazistas virassem locais de peregrinação ou de reuniões para aqueles simpatizantes do regime e grupos neonazistas. De qualquer forma, é muito triste pensar que tantas pessoas morreram por conta de um regime tão sanguinário e brutal como esse. Felizmente, esses são alguns exemplos de figuras que pagaram por seus crimes. Por outro lado, sabemos que muitos nazistas conseguiram fugir para outros países. Alguns até foram capturados e julgados posteriormente. Outros nunca mais foram encontrados e provavelmente nunca pagaram por seus pecados. Bom, e com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar todo o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo aqui no canal, tá? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tchau!